Vai, pessoal, mais uma! Obrigado! Música 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 Que diria você, que se diria você, que era o meu pervador? Música 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 Só um bocadinho que vão ter água nos radiadores. Ué! Eu te pides ao meu próprio lar de inspiración. Puedo convivirte de coração. Eu te digo que você não pode educar. 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 E beijar tua boca Quero estar contigo, viver contigo Bailar contigo, ter contigo uma noite Quero estar tua boca, quero ouvir, quero ouvir Bailar contigo, ter contigo, ter contigo Bailar contigo, ter contigo Bailar contigo, ter contigo, ter contigo Tengo uma espelha, ter contigo Com a boca e caralho, já não puro mais Seu amor, ter contigo, ter contigo Tenho contigo, ter contigo, ter contigo Tengo uma noite e hoja E beijar tua boca Quero estar contigo, ter contigo Bailar contigo, ter contigo Estar contigo, estar contigo, estar contigo, estar contigo, estar contigo, a noite de volta. Viver a tua boca. 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 Viver a tua boca.